Este é um Aeverton 1, um de nossos melhores amigos. Quando ficam rabo com ele, chama ele de robô. Este é um Aeverton 1, um de nossos melhores amigos. Quando ficam rabo com ele, chama ele de robô. Ele gosta que o chamem de simples, mas o simples é outro nada. Este é um Aeverton 1, um de nossos amigos. Omoven sem clótero. Este é o Cuma Chata. Tenho típicos contados aqui e em qualquer um de pedaço que conhecemos. A família é grande. E em qualquer um de pedaço que conhecemos. Este é o Muma Chata. Tenho típicos contados aqui e em qualquer um de pedaço que conhecemos. A família dele é grande. A família dele é grande. Omoven sem clótero. Ele gosta que o chamem de simples, mas o simples é outro cara. Uma graça. E aí E aí E aí E aí Obrigado.